Tem gente que ainda morre de vontade de realizar o sonho de um Volkswagen zero quilômetro. A VIP Imports resolve esse problema. A VIP Imports resolve na hora o seu problema. Você pode escolher o modelo que você quer. Você quer Gol, você quer Santana. Gol, Tapeiro, Córdoba, todos os modelos. Gol, Fic. Tudo, tudo você vai encontrar aqui na VIP Imports. Você escolhe o condicional, a cor que você quer. E o melhor negócio, ó. Traz o carro usado. É. Troca com troco. Que aceita o carro usado na entrada, né? Com apenas 580 de entrada, né, do Savero, mais 35 fixas, você já sai de carro zero quilômetro. É o modelo Savero CLI. CLI. Você sai, olha, você está dando entrada 580. Isso, mais 35 fixas, que é muito importante. Que é o mesmo valor da primeira ou o valor da última? É um carnê só. E não é leasing nem consórcio. É um super negócio. Financiamento. Você está maluca? Estou maluca. Que maluca. Olha só, agora um carro para a família toda, para você ter muito espaço para ti. Esse modelo qual é? Isso, CLI, 1.6, gasolina, bagageiro, vidros verdes também. Fica um maluco. Tá bom. Com 800 de entrada, você já sai com essa barata de zero. E mais 35 de 800. De 800. Olha, você vai se programar, realize já seu sonho. Coloque nas... Traz o seu carro usado. Faz qualquer tipo de negócio. Tá vendo, gente? Vipo Importes tem tudo isso e o atendimento para você comprar agora seu Volkswagen zero quilômetro. Aproveita essa promoção e, claro, realize já seu sonho. Até domingo, de segunda a sexta, de segunda a sábado, das 8 às 18. Domingo, plantel, até as 14 horas. Fica na Avenida Doutor Francisco... Francisco Mesquita, 4100. Telefone. Vipo Prudente, 274-0699. Vipo Importes. Corram! Vipo Importes.